Música Salve galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no canal Nocaute Nesse vídeo a gente vai falar de dois assuntos, vamos comentar um pouquinho agora da marcação da luta que vale o cinturão Entre o Josef Benavides e também o brasileiro Davidson Figueiredo, cinturão da categoria peso mosca O Serrudo não é mais campeão, a gente vai comentar um pouquinho dessa história E também vamos falar um pouquinho do UFC na Coreia do Sul que vai rolar amanhã cedo Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira tarde, agora no momento que eu estou gravando o vídeo são 7 horas da noite O evento começa na madrugada de sexta para sábado, então fiquem ligados, eu vou falar certinho para vocês aqui o horário deste UFC, tá bom? Vai sair mais um vídeo ainda hoje aqui no canal, então para você não perder, vá aqui embaixo, se inscreve, deixa o sininho ativado, tá bom? Vamos falar um pouquinho então do UFC deste sábado galera, eu vou colocar na tela aí para vocês quanto cada lutador bateu na pesagem Já tivemos a pesagem, já tivemos as encaradas dos lutadores e a gente teve uma pesagem bem tranquila Frank Edgar que faz a luta principal bateu 66,200 kg E o adversário dele, o zumbi coreano também, 66,200 kg Os dois lutadores fazem a luta principal na categoria peso pena Temos também o Volcão Ozdemir, ele vai enfrentar Alexander Hakiki na luta co-principal Os dois lutadores também estão confirmados aqui no evento Que ainda tem o Dong Ho Choi que é um bom lutador coreano Ele pega o Charles Jordan também em luta do card principal Entre outros lutadores que a gente vai ter aqui no evento Não é aquele card a la evento em pay per view Mas é um fight night aí para a gente acompanhar e ficar atento também nos novos nomes aí que devem surgir A minha opinião aqui sobre a luta principal Eu acho que o Frank Edgar, ele já não vive o seu auge Ele já cogitou até descer para a categoria de baixo, para o peso galo Já tinha até a luta marcada contra o Korn Sanhagen Mas a gente tem que respeitar o Frank Edgar Mesmo ele não estando mais no auge da sua carreira É um lutador muito duro, que tem um queixo muito bom, aguenta muita pancada Tem um bom jogo de quedas, é um bom wrestler O Zumbi Coreano, por sua vez, é aquele cara que tem o toque da morte Nocauteia com muita facilidade O Zumbi Coreano, ele tem uma boa defesa de quedas E eu acho que a chave desse jogo é essa defesa de quedas aqui do Zumbi Coreano Eu acho que na parte em pé, ele tem mais poder de nocaute do que o Frank Edgar Talvez o Edgar seja até um pouquinho mais rápido do que o Zumbi Coreano Mas o meu palpite aqui para essa luta, eu acho que está um pouquinho mais para o Zumbi Coreano Eu fiquei bem impressionado aqui com as últimas atuações do Zumbi Coreano Mesmo na derrota para o Yair Rodrigues Estava vencendo ali até o finalzinho Então eu vou colocar o meu palpite aqui dessa vez no Zumbi Coreano Eu acho que ele vence a luta Mas realmente a gente não pode desprezar o Frank Edgar Na minha opinião, a luta que pode impressionar todo mundo aqui no evento Tem chance de ser uma das melhores lutas É Volcão Zemir contra Alexander Hakik Eu acho que dessa luta aqui a gente deve ter um nocaute O Hakik foi muito bem na luta contra o Jimmy Manu Onde ele nocauteou o Manu ali de forma impressionante E o Zemir, ele vem bem também Apesar de não estar mais também ali perto do topo da categoria Ele fez uma boa luta contra o Dominic Reis Eu achei até que ele venceu o Dominic Reis Acabou não levando a vitória Mas eu acho que tem chance aí de ser um bom combate aqui Essa luta entre o Volcão e também o Hakik A gente ainda tem o Alexandre Pantoja aqui no card preliminar Tem também a luta aqui do Rauni Barcelos Ele vai pegar o Said Nurmagomedov Tem a Amanda Lemos pegando a Miranda Granger Então o evento neste sábado pela manhã 4 da manhã, marca o horário aí na agenda Põe o celular para despertar 4 da manhã, card preliminar 7 da manhã, card principal O Azé, vale a pena assistir o card preliminar Fica no gosto de cada um de vocês Temos 3 brasileiros lutando no card preliminar Eu acho que se você gosta de NNA Tem que assistir todos os eventos Não pode perder nenhum Então eu acho que vale sim a pena Levantar logo pela manhã no sabadão Depois dar aquela cochilada aí Depois do almoço para compensar Então, todo mundo de folga Então é o último evento do ano Apesar de ser um Fight Night Eu acho que o card aqui está assistível A gente já teve cards bem piores do que esse aí durante o ano Agora mudando de assunto Vamos falar um pouquinho aí Dessa disputa de cinturão Que envolve esses dois lutadores aí Que eu vou colocar na tela Joseph Benavides E também o brasileiro Davidson Figueiredo O Deus da Guerra Vai ter agora essa chance de disputar o cinturão Para começar o Henry Cerrudo Ele que era o campeão do peso mosca Era o campeão do peso galo Ele acabou abandonando o cinturão Ele acabou abdicando do cinturão Surgiram algumas notícias De que o UFC tinha tirado o cinturão do Cerrudo Mas ele acabou se pronunciando Olha só o que o Cerrudo falou Abre aspas Não tive o cinturão retirado Estou abrindo mão dele O CCC está fazendo isso Em benefício desses que se intitulam Reis da categoria Estou desistindo E você pode dizer para todos dobrar o joelho Fecha aspas Foi o que falou aqui o Henry Cerrudo Ele que adora provocar os adversários Fazer esse trash talking dele Ele acabou falando isso aí então Então com essa saída agora do Henry Cerrudo O UFC acabou casando a luta do Davidson Figueiredo E também o Joseph Benavides O Benavides na minha opinião Ele não está mais no auge da sua carreira O auge do Benavides já passou Na minha opinião O auge dele foi lá quando ele enfrentou o Demetrius Johnson De lá para cá Ele perdeu uma luta inclusive ali para o Sérgio Pets Ele acabou também ficando aí um bom tempo ali no estaleiro Teve lesões graves Desde que ele retornou ao UFC Ele fez quatro lutas Com três vitórias Venceu bem o Alex Pérez Venceu o Dustin Ortiz Venceu o brasileiro José Formiga Então apesar dele não estar no auge Ele ainda é um lutador perigoso Ele é um lutador bem completo É muito rápido na parte em pé Tem poder de nocaute Tem um jogo de quedas muito bom também Ele derruba com muita facilidade É um lutador que a gente não pode aqui Bobear com ele Se não tiver bom em pé Ele pode derrubar No chão ele tem condições aí De conseguir finalizações É um cara que tem gás para lutar cinco rounds E o Davidson Figueiredo Ele vai para a sua primeira batalha de cinco rounds Será a primeira luta principal aqui do brasileiro Vou colocar na tela aí As últimas lutas aqui do Davidson Figueiredo Como a gente está vendo aí O brasileiro Ele venceu o Tim Elliot Alexandre Pantoja Teve uma derrota ali para o Formiga no meio do caminho E no mais Ele tem somente vitórias Então ele é um lutador aí também Bem completo o Davidson Figueiredo Se a gente pegar aqui os números do Davidson Ele tem 32 anos São 17 vitórias Apenas uma derrota Oito nocautes Seis finalizações Três vitórias por decisão Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse combate A minha opinião aqui sobre a luta Eu vou dar uma fezinha aqui no brasileiro Eu acho que a gente tem boas chances A gente ter um novo campeão aqui na categoria Eu não vejo mais o Benavides Tendo tanta vantagem assim Sobre o Davidson Figueiredo Eu acho que se essa luta aqui fosse Há um, dois anos atrás Eu apostaria todas as minhas fichas Aqui no Joseph Benavides Mas esse Benavides de hoje Já não é mais o mesmo lutador Já não tem mais a mesma explosão Que ele tinha um tempo atrás Enquanto o Davidson Figueiredo Está no auge da sua carreira Mandou muito bem na última luta Contra o Tim Elliot Lutou muito bem também contra o Pantoja É um cara bem completo Tem uma boa defesa de quedas Para manter essa luta em pé E mantendo a luta em pé Eu acho que ele tem poder de nocaute o suficiente A mão dele é uma das mãos mais pesadas Da divisão dos moscas Eu acho que ele leva esse combate Mas, deixe a opinião de vocês aí embaixo Lembrando que a luta está marcada Para o dia 29 de fevereiro No UFC Fight Night North Folk Será um evento aqui Que a gente vai ter a disputa de cinturão Entre o Joseph Benavides E também o brasileiro Deus da Guerra O Davidson Figueiredo Comentem aí embaixo Quem leva essa Não esquece de deixar o like aí Para ajudar o canal De se inscrever Eu volto logo mais com outro vídeo Um grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho